Link Eu esse ano vou-me embora pro sertão Pra dançar pelo solzão Pra riar com mais de mil Ver os velhotes a tira de granadeiro E a moçada no terreiro Que a fogo sem fuzil Eu esse ano vou-me embora pro sertão Pra dançar pelo solzão Pra riar com mais de mil Ver os velhotes a tira de granadeiro E a moçada no terreiro Que a fogo sem fuzil No seu januário estou no gole de Quentão Solta foguete, quero ver a animação Puxa esse pole de oito barco verdadeiro Bota gai no candeeiro, chama as moças pro salão Seu januário estou no gole de Quentão Solta foguete, quero ver a animação Puxa esse pole de oito barco verdadeiro Puxa esse pole de oito barco verdadeiro E a moça pro salão Por isso quero já, eu quero já Eu quero já, morena bela, eu quero já Morena, eu quero já Eu quero já Eu quero já, morena bela, eu quero já Já, 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 morena bela, eu quero já Já, 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 morena bela, eu quero já Pula, pula, moreninha, não deixa o samba esfriar Cato, casaca, do pole, barulho, o passo agitar Mas torta da madrugada, antes da barra quebrar Vai depressa na cozinha e traz cházinho pra noite Mas já, 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 morena bela, eu quero já Já, 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 morena bela, eu quero já Baile de verdade é só com a Link Park A Link Park Tinga 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 T trago